A logo, que antes era vermelha, agora tem quatro cores, laranja, rosa, azul e verde. O nome também mudou. Selg ficou no passado. A distribuidora de energia de Goiás agora se chama Enel. No primeiro momento tem sempre uma reação, as pessoas ficam meio saudosistas, mas rapidamente se adaptam. O fundamental é prestar um bom serviço à população aqui de Goiás. Nossos clientes em Goiás são a nossa prioridade. É isso que a gente quer colocar em funcionamento. A antiga estatal goiana foi comprada pelo grupo italiano há um ano. Durante a solenidade de comemoração, a empresa lançou o primeiro posto de coleta de material para reciclagem. Outros nove devem ser inaugurados. O programa prevê desconto na conta de energia para quem levar lixo reciclável. Esse projeto para a gente é muito importante porque ele trabalha com os principais pilares da sustentabilidade. Ele trabalha com o pilar ambiental, que é bastante óbvio quando a gente fala de resíduos, mas ele também trabalha com o pilar econômico e social, porque ele dá o acesso à energia a cliente que tem alguma dificuldade no pagamento dessa fatura. Apesar de estar nas mãos da iniciativa privada, a empresa continua apresentando índices tão ruins como da época em que ainda era pública. No ano passado, os goianos ficaram sete vezes mais sem energia do que o tolerado pela ANEL. Ao todo, foram 32,29 horas sem energia. Em 2016, quando a distribuidora era considerada a pior do Brasil, foram 29,55 horas. A frequência média de interrupções também subiu de 18,9 para 19,22. Recentemente, nós mostramos o sofrimento de moradores da região noroeste de Goiânia, que sofrem com quedas constantes de energia, principalmente à noite. Também foi por conta de falta de energia que uma adutora da Saneago rompeu, deixando metade da capital sem água. Em relação a esse problema, o presidente da empresa pediu paciência. Os indicadores da distribuidora devem melhorar com tecnologia e investimentos. Só trocar a rede não resolve. Você tem que botar tecnologia. E é o que a gente está fazendo. Estamos colocando os equipamentos de telecontrole, estamos trabalhando com os helicópteros, estamos fazendo uma série de outras coisas. Isso aqui são só dois exemplos que nos permitirão atingir o que a gente quer atingir. No tempo, 2020, nós vamos estar com 40% a menos em termos de interrupções, o que é quase que dobrar a qualidade que a gente tem hoje. O presidente da empresa também falou sobre a polêmica da rede de alta tensão do Parque Amazônia, Jardim Atlântico e Faz Salvilho. Apesar dos protestos dos moradores, a obra vai continuar. A construção segue precisamente a norma brasileira. Não vamos fazer nunca uma construção na qual colocar essas pessoas em risco. Não existe essa hipótese. Não teve essa hipótese. Mas depois disso, a gente quer dizer que não tem cinco litars de alta tensão 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 de alta tensão.